Daniel, a gente, o PEF, o Programa de Promoção do Equilíbrio Fiscal, estabelece, como você colocou, essa necessidade de o Estado reduzir o comprometimento da receita com o pessoal. Isso pode acontecer de duas maneiras, ou incrementando a arrecadação, ou reduzindo a despesa, ou as duas coisas juntas, né? A gente tem visto que no governo há um esforço para incrementar a receita, vi de o ICMS, vi de refis, vi de venda da folha de pagamento, ou seja, uma série de medidas para aumentar a arrecadação. E aí vamos para o outro lado, que é a da redução da despesa. Você coloca que há um compromisso do governo de fazer movimentos nesse sentido. Mas não é o que a gente tem visto, na prática. Domingo mesmo, a governadora anunciou um concurso com 500 vagas para professor, o pagamento de promoções, que são legítimas, são devidas no plano de cargo, mas que tem um impacto financeiro. Também há sinalizações de aumentos para outras categorias. E a gente sabe que essas categorias que já têm o direito assegurado, é difícil mexer com isso, porque isso é direito adquirido. Mas eu, particularmente, sinto falta de movimentos concretos por parte do governo, de estabelecer mudanças pragmáticas para que, no futuro, essa realidade seja mudada. Por exemplo, mudança no plano de carreira dos professores, não vejo movimentação nesse sentido. Mudança no plano de carreira de outras categorias, não vejo. De modo que essa realidade que você colocou, que hoje está presente, de uma folha com crescimento absurdo em decorrência de decisões erradas lá atrás, elas estão sendo repetidas. São reeditadas. São reeditadas, né? Não seria o momento de o governo, desse debate, de futuro, que está se propondo a fazer, também tomar algumas decisões que são impopulares, algumas delas, a gente não nega isso, mas que são necessárias para que o equilíbrio fiscal seja alcançado mais adiante? O governo não pode tomar... Claro, você tem razão, mas o governo não pode tomar uma decisão sem discutir isso com o principal interessado, evidentemente, que é a própria base. A base que eu estou falando são os funcionários. Eles são os principais atingidos em qualquer decisão que o governo venha tomar nesse equilíbrio. Porque, sem dúvida alguma, o maior peso da administração do Estado do Rio Grande do Norte, da administração pública de uma forma geral, no Estado do Rio Grande do Norte não é diferente, é a folha de pagamento. Isso precisa realmente de uma discussão, um estudo muito bem feito, muito amplo. Hoje quase 60% da receita é para pessoal, né? É, e tem sido feito. Essa discussão, eu falei aqui, a Secretaria de Administração promoveu vários debates com os sindicatos, com os representantes dos trabalhadores, colocando essa situação, já começando uma discussão sobre o próprio plano de cargos e salários dos funcionários, dos servidores, para o futuro. Evidentemente que há necessidade do Estado tomar algumas medidas nesse sentido. Agora, é preciso entender também que quando a gente fala do funcionário público, do servidor público do Estado, quando você valoriza o servidor público, você valoriza a população que é atendida por ele. Você precisa, cada vez mais, ter uma relação com o servidor, que ele entenda que o serviço precisa ser bem emprestado para o cidadão. Esse é um benefício também direto para o cidadão. Então, é muito, é muito, você precisa ter um equilíbrio das medidas que forem tomadas, e eu repito, isso está em discussão, tem sido discutido abertamente com os servidores. Eu concordo com essa faceta aí da satisfação do prestador de serviço, no caso, o colaborador, o servidor público, a motivação dele, isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, é preciso equilibrar isso com a condição de honrar, do cotidiano do governo como um todo, sob pena da população. Então, por um lado, ter esse tipo de sentimento, e do outro, faltar, como a gente vem deparando cotidianamente, com alguns gargalos de serviço, algumas prestações de serviço. Ou ter o servidor recebendo e não ter o instrumento para trabalhar, como acontece na saúde, em alguns aspectos. E, especificamente, nesse caso dos professores, Daniel, eu lhe pergunto, o próprio secretário aqui, Cadu, esteve aqui na bancada e disse que, até o final do ano, não havia chance alguma de nenhum tipo de nova concessão, sob pena de não haver condição de cumprimento disso. Não houve aí uma, não está havendo aí uma duplicidade de leituras e posicionamentos do Estado? Não, Filinho, porque, na verdade, o que Cadu se referiu é que as negociações de aumento salarial, elas realmente estão suspensas esse ano, estavam suspensas e vão ficar esse ano, e essa discussão está sendo implementada para o ano que vem. Por isso que há essa série de reuniões com os representantes dos servidores. Mas esse é um direito adquirido. E a gestão estadual, o governo Fátima, estabeleceu como direito adquirido, é adquirido e se paga. Vou dar um exemplo aqui. Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Foram 10 mil promoções durante a gestão dela. Por que isso? Porque as promoções da Polícia Militar, o Policial Militar tinha direito adquirido sobre isso, e ele precisava ir para a Justiça para receber. E o governo estabeleceu que isso não poderia acontecer. Não seria necessário. Não é necessário. Se é direito, é direito. É por isso que a discussão sobre esse tipo de mudança, ela não é superficial. Ela mexe com a questão legal. E ela nem é para agora. Ela é para futuros servidores na maioria dos dias.